E aí galera, beleza mano? Como é que cê está de boa mano? Seguinte, o vídeo de hoje a gente já vai começar pedindo pra você deixar o like Porque tem muita coisa insana pra falar com vocês Tenho muita coisa pra pedir, pra explicar Não, pra pedir tem muita coisa não Agora pra explicar tem bastante coisa E mano, caímos aqui já no Mabrewox Cá, cross, vim aqui, né? No Mabrewox E, ó é, é... Mano, eu tô de crossboi só, né? E eu não sei o que que eu vou arrumar aqui Porque o meu dúo tá lá pra lá de cima, né? E olha só a bala de crossboi Ai, calma aí É crossboi no cocão Ai! A bala da crossboi no cocão, moço Deixa o seu like aí Deixa o like porque esse boot aí foi de ralo É... Mano, se liga É... Hoje tem muita coisa pra explicar pra vocês E pra pedir pra vocês umas coisinhas também, né mano? E eu quero começar explicando Eu vou explicar, na verdade, duas coisas aqui Que eu tô lembrando Porque eu sou meio doido, né? Não, não sou Tô brincando É... Eu sou meio doido, assim Tem hora que eu esqueço Tem hora que eu lembro Ai, o cara que... Ai, 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 ai É... Eu esqueço, tem hora que eu esqueço Uma coisa Vou fugir daqui Porque senão esse cara vai me descer um chumbo Que eu tô de doze veia e crossboi Mas... Hein, galera É... Tem hora que eu me esqueço das coisas, mano Tem hora que eu... Mas aí do nada eu lembro Mas enfim Eu... Eu tenho... Primeiro eu vou falar do canal Mano O YouTube funciona É... Da seguinte maneira É... Pra mim começar a ganhar dinheiro aqui Eu preciso Ter mil inscritos Coisa que nós já temos aí Se inscrever Chega a mim e inscrever Graças a Deus e a vocês É... A gente chegou em mil inscritos, né? Então tem que ter mil inscritos 4 mil horas de vídeos assistidos Ou seja Vocês tem que ver 4 mil horas dos meus vídeos Pra mim começar a ganhar dinheiro com o YouTube Né, mano? Então Eu peço a ajuda de você Eita, me dá um balão de cross No corpo desses caras Que esse cara já tá me irritando Bota a cara de nó Ah, o cross Ih, passou na orelha Ele tá ruxando Olha aí De ruxando Tô de 12 Vem só Não sei o que essa bosta Eita, esse pick-up Deu tudo errado Eita, 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 eita Eita, bolso cocô do morro Eita, deitei um Deitei um Outro tá correndo Recarrega a 12 Olha só Puxa a cross Olha o tin de cross Será que eu vomitar? Será? Hum, vamos ver Hum, meu Deus do céu Esse cara tá... Esse cara tá barbil Tá ruxando Peguei a cross Tem, subiu um cabo de cross Não deu Opa, tá vindo de novo Tá vindo de novo A 12 Ah Eu tô igual o Vindaláud mesmo Loganidão Loganidão Moçam Mas então Pra mim começar a ganhar dinheiro aqui com o YouTube Eu tenho que ter 12 mil Olha, 12 mil horas, olha que eu tô falando de 12 Aqui, olha que eu tô falando pra vocês Que eu sou meio voado Não, mas eu tenho que ter 4 mil Horas de vídeo assistido Galera, 4 mil horas De vídeo assistido É bastante tempo Mas tipo assim Se vocês, mano, eu queria pedir a vocês Que quem tiver com tempo livre Quem puder, mano, assistir meus vídeos Deixa pra assistir no tempo livre, entendeu? No tempo que você não vai fazer nada, você só vai assistir o vídeo mesmo Porque tipo assim, alto teleport É que você só vai assistir o vídeo Entendeu? Que aí você vê o vídeo todinho, mano, do começo ao final Uma coisa que eu vejo Eu mesmo me vejo Me vejo meus vídeos, porque eu vejo meus vídeos Eu mesmo vejo meus vídeos Que eu gosto de ver, mano, meus vídeos Na verdade a maioria dos vídeos do YouTube eu vejo assim Mas eu gosto muito de ver os meus assim É botando na velocidade 2x, mano Bota lá na velocidade rápida Eu gosto de ver bastante Bota pra ver um vídeo meu aí O outro, outro vídeo Que esse aqui eu tô explicando Pra vocês, vocês botam rápido Vocês não vão entender Bosta nenhuma, né? É, outro vídeo aí Vocês botam Vai em outro vídeo Bota no 2x lá E vai assistir lá o vídeo Pra vocês verem Eu acho Eu gosto muito de ver meus vídeos assim Em dois vezes Mais rápido Mas tá bom Olha o cara, hein? Olha o subcabre R botão Olha esse ru de novo É É, mas então É Aí, mano Eu queria muito que todos vocês Assistissem os vídeos até o final Pelo menos até a metade, mano Porque já iria me ajudar demais Em questão de aumentar aí As horas assistidas Pra mim começar Ai, tomei, cheiro Eita, você vai querer tretar comigo Eita Regaceu Você não capa vagabundo Vem ruxar em mim não Ao cuidado, moço Ao cuidado, moço Cadê seu amiguinho? Vou te finalizar Seu amigo pontou aqui Puxei Pé 40 Pegou no cedo Desgreta Ô, seu amigo Jogou gelo Paga cedo Falei Tô ruxando Coré Olha os caré Coré Ai, ai Me arrebentou na 12 Me arrebentou na 12 Aí o Coré falou Eita, que a minha unha ligou Eu falei Eita, que agora nós se ferrou Eu falei Não, nós se ferrou não Eu vou ficar vivo Eu falei Opa, não vou morrer Mas enfim É pra mim começar a ganhar dinheiro Eu preciso Que Que chegue isso, né As 4 mil horas de vídeo assistido E aos meus inscritos Coisa que já chegou Só falta as horas do vídeo E mano Eu quero começar a ganhar dinheiro, mano Pra poder melhorar aqui o canal, mano Eu quero começar a ganhar dinheiro pra investir Quero começar a ganhar dinheiro com o canal Pra investir no canal Né Eu quero Eu quero comprar um PCzão brabo Um PCzão monstro Pra poder editar os vídeos, mano Poder É Dar uma qualidade boa Pra vocês Porque a minha qualidade Eu sei que não é muito boa não, tá Eu sei que é uma qualidade Me precária Mas a gente Eu quero começar a ganhar dinheiro Pra poder comprar um PC bonzão E poder começar a editar E poder começar a editar uma qualidade top pra vocês Fazer muito sorteio Tipo Mano Eu quero Se eu começar a ganhar dinheiro com o YouTube aqui Eu vou fazer muito sorteio pra vocês, mano Sério mesmo Entendeu? E eu também vou fazer E eu quero comprar o PC Pra poder Fazer É As edições top Fazer As edições qualidade boa E começar Quem sabe Fazer umas livezinhas As livezinhas monstras Vai ser bom É E outra coisa, mano Tem muita gente falando assim Ah, os vídeos não estão sendo notificados Mano Os vídeos não estão sendo notificados YouTube Help me Me ajuda aqui Porque já é difícil Você não manda os vídeos pro pessoal Sabe o que vocês tem que fazer, galera? Mano Vou tentar resolver esse problema É Deixa eu explicar Mais ou menos Como é que funciona pra vocês O YouTube Ele Ele tá com Uma coisa assim Que agora Você pode Ser inscrito Tá com a notificação ativada E dá like Em todos os vídeos no canal Se você Esquece De dar um like Num canal aí Ele não vai te notificar Do próximo vídeo Porque ele vai entender Que você não gostou do vídeo Vai entender Que você não quer ver Que é a porcaria Mas Mal sabia Que você só esqueceu De dar um like Então Você tem que deixar o like, mano Logo no começo Já chega assim, ó Dando like Entra no vídeo E dá o like Tá bom Aperta lá naquele dedinho Lá pra cima Assim, mano Que ajuda muito Se eu não tem noção Tanto que ajuda, mano É E eu vi mesmo, mano Que decaiu muito o meu canal Mano Eu fiquei tipo Dois dias Três dias Sem postar vídeo E depois disso Quando eu voltei O vídeo tava pegando Quarenta Trinta likes Trinta e cinco Tá pegando dezessete No máximo vinte Aí fica ruim, né Então, mano Já entra aqui Esse vídeo que eu vou divulgar Um tanto Que eu quero que dá Vamos bater uma média De trinta e cinco likes Nesse vídeo, mano Vamos ver aqui Se a gente consegue Trinta e cinco likes Só uma metinha Só pra poder Estabelecer uma meta mesmo Pra ver se a gente Vai conseguir bater Tá bom Não vou fazer nada Se bater essa meta Tá bom Mas Eu vou anunciar Um sorteio daqui a um dia Então fica ligado No canal aí E, mano Agora Agora Outro assunto Importante Uma segunda guilda Atendimento Atendimento Agendar os testes E eu vou conversar Que joga free fire Amigo dele Botou gelo Coréia Eu falei Ele falou Eita Que agora vai dar bom pra nós Eu falei Tô curando Celera pra frente Ele falou Tô indo Falei Vou pegar só as costas aqui Coréia Ele falou Pode vir então Vem com tudo Nas minhas costas Aí eu falei Eita Não vou querer não Pra atirar Olha só Segura Granada É macho Tem, tem, tem Também do lado Eita O cara aqui Toma Eita O Coré Babou Minha aqui Vagabou Não foi Coréia Não foi outro cara Olha só Eu fazendo confusão Os caras agora Tavam indo ali Do 255 Eu falei Coréia Falei mesmo Porque eu falo mesmo Eu peguei meu gelinho aqui Tem oito mitelano Eita Seis Que o quatro vivo É nós dois E um duro Tá ruxando Olha o gelinho Da ali Eu puxei capa Eita Não pegou o capa Mas eu puxei Eu não puxei Quer dizer Eu puxei Mas não pegou Olha o cara ali Tem, tem, tem Só puxando o capa Toma, 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 toma Amiguinho dele Destroça o meu capa Falei 93 na boca Daí Coréia Ele falou Aham Eu falei É Aí eu Tô bugado Aí eu joguei meu último gelo Que eu tinha aqui pra proteger E o Coréia falou Vão ruxando esses caras Eu falei Não, vão esperar um pouquinho Aí agora ele falou assim Ó Já derrubei o amigo dele Eu falei Derrubou mesmo Falei Aham Eu falei assim Faz uma granada lá Só que eu Eu não sei se ele falou É isso não Aí ele foi Ah é isso aí que aconteceu E jogou uma granada Eu falei Agora vão pra cima Esse cara Coréia Agora Out Tem Rebeta 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 Coréia Levou o último Dando boiá Amassando Tamo junto É nóis Então família Espero que vocês tenham entendido Se você não entendeu Volta o vídeo Vê de novo aí E tá bom Tamo junto É nóis Seja bem-vindo E quem quiser Entra na guilda E for menina Atenção galera Eu tô recrutando Só as meninas agora E tem que jogar bem mano Pra gente fazer um align Um squad das meninas Pra elas jogar Né Pra guilda Então tá na descrição O Instagram da guilda Só chega lá e manda mensagem Valeu